Fala povo, muito bem-vindos ao canal do Bora, esse é o Bora News e estamos aqui hoje para falar de que, Leandro? Hoje nós vamos falar de como escolher sua bike, não é isso aí, Luiz? Isso aí, você iniciante aí que quer, não conhece nada de bike, a gente vai dar dicas aí para você comprar sua primeira bike. Vai te ajudar e vai te dar alguns alertas que você tem que prestar atenção na hora de adquirir sua bike. Exatamente, então fica com nós até o final aí, porque vai valer a pena. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e faz tudo isso aí, né, Leandro? E comenta aí também, na hora que acabar o vídeo. Assiste até o final. Se tiver dúvida, comenta aqui embaixo também. Então, bora. Bora. Bom, a gente vai partir do princípio, né, Leandro? Que vocês não conhecem absolutamente nada de bicicleta. Vocês querem começar com a atividade e escolher a bicicleta. É, a gente tem que pôr nesse lugar, né, que eu cheguei na loja e não entendo nada de bike. Nada. E vendedor, quando quer vender, ele aproveita dessa situação. A primeira coisa é, o vendedor vai falar qual bike você vai querer, porque a gente tem Speed, a gente tem Urbana, a gente tem Gravel, a gente tem Mountain Bike. Tem E-Bike. Exato. Então, isso é basicamente o que você precisa saber. Inclusive, Leandro, a gente já fez um vídeo Mountain Bike vs Gravel, que tá aqui na descrição. Depois, você vai lá entender mais ou menos aqui o que é que é uma Gravel e o que é uma Mountain Bike. Isso aí tá bem... O vídeo tá bem legal, tá? Tá bem legal, bem dinâmica. Tanto na descrição quanto aqui no card aqui em cima. Então, o que vocês precisam entender primeiro? Quais são os modelos de bicicleta? Sim, são diversos modelos e você tem que escolher aquele pra sua finalidade. Isso aí. E primeiro você bota em mente, pra que você quer? Ah, eu quero passear na cidade. É uma bike urbana. Ah, eu quero passear na estrada. Eu quero passear na cidade, mas no final de semana eu quero andar com a turma. Isso, aí é um mountain bike. Ah, eu não quero andar na cidade, não quero ir trabalhar de bike, mas tem um pedal noturno aqui na cidade que eu quero andar com o pessoal que faz o pedal noturno. Isso aí. Eu quero andar na rodovia. Então, primeiro é você saber o que é que você quer. Ter o objetivo. O objetivo da bicicleta. Aí sim você escolhe bike urbana, que é uma bike apenas pra cidade, ou seja, só pra você passear daquele passeio no parque ou então sair com a galera. Tem a mountain bike, que aí é aquele passeio dentro da cidade que pode ir pro trabalho, mas também pode ir no final de semana ali, né? Que é o que você falou que tá no vídeo aí que a gente indicou, que a gente fez a comparação entre a grave e a mountain bike, mas a mountain bike é a mais versátil delas. Exato. É a que serve pra tudo, vamos dizer assim. A mountain bike serve pra todo tipo de terreno. Então, fiquem com isso na cabeça. Sim. Bom, partindo do princípio que você tá iniciando e você ainda, você não sabe, você quer de vez em quando fazer um pedal com a galera, você quer ir pro trabalho, você quer uma bike mais versátil, é a mountain bike, tá? Então, primeiro você vai na mountain bike, você vai procurar uma bike, quando você tá iniciando, uma bike de baixo custo, então o que seria uma bike de baixo custo boa pra você ter essa versatilidade? É, a versatilidade da mountain bike, o que é a versatilidade da mountain bike? É que ela vai pra conta, tudo que as outras fazem, a mountain bike faz. Sim. Então, além de ir pra o terreno dela, então por isso a versatilidade da mountain bike. Então, partindo desse princípio, vamos setar que você vai comprar uma mountain bike, tá? Vamos dizer... Sim. Partindo do princípio que você tá ainda meio indefinido, não só falar, o meu objetivo é terra e off-road, não é esse. O meu objetivo é ter uma coisa versátil. Um passeio dentro de casa, passeio, levar pra praia, enfim, dentro da cidade. É uma MTB. Vai de MTB que você não vai errar, você vai poder depois fazer algumas coisas aí pra dar pra ela, pra várias possibilidades. Exatamente. Então, dito isso, você precisa saber também que existe tamanho delas. Tamanho delas. A mountain bike, ela tem uma coisa diferente das outras bikes, que é a configuração de tamanho dela é por 15, 15,5, 16, 16,5, 17, 17,5. E como que você sabe esse tamanho? Você faz um pre-fit. Mas é pela sua altura também, pelo seu tamanho de cavalo. O importante que o Leandro falou é fazer um pre-fit, fazer um fit, pra identificar exatamente o tamanho da sua bike. Isso pode ser, gente, calculado pelo seu tamanho, tá? Mas é bem errôneo esse negócio aí, esse cálculo, né? Pode dar errado. O ideal mesmo é fazer um pre-fit, fazer um fit, pra saber o tamanho ideal. Mas, se você não quer pagar um fre-fit, você não quer pagar um bike fit, você quer ir, então vai pelo tamanho. Existem umas tabelinhas aí que a gente vai colocar aqui. A gente vai colocar aqui a tabela de tamanhos. Que você pode tirar mais ou menos aí quanto é de um pra outro. Exemplo, de 1,60 a 1,70 é a bike de tamanho de 15 a 15,5. Aqui no caso, que é o meu caso, que eu tô no meio termo ali, pra mim é a 15,5. Que tem a nomenclatura small, pequena e 15,5. Esse é um detalhe importante, porque não existe um padrão. Algumas empresas utilizam 15, que é número ímpar, outras utilizam número par, ou seja, a 15 já é 16. Já a 15 já é 16. E ainda existem as outras que utilizam o S de small. Isso, exato. Então, cuidado com isso aí, tá? Porque a 15, existem empresas que usam 15, que é ímpar, existem empresas que usam par, que é 16, e existe uma empresa que usa a nomenclatura de alfanumérica, que é a S, não é isso? Isso. Então, cuidado com isso, pra identificar seu tamanho. Que é um passo super importante pra você se sentir confortável em cima da bicicleta e não provocar futuras dores, né? Isso. Isso é o que dá errado, quando você escolhe o tamanho errado. Vai causar dor, vai causar desconforto e etc. E muitas pessoas vão ficar no meio termo, entre a P e a M, ou entre a 15 e a 17,5. 15,5 e 17,5, que a 17,5 é a M. Então, ficou no meio termo, tá em dúvida, faz o prefit pra ver o tamanho certo, tá? Fez o prefit, deu o que é a P, tem muito vendedor que vai te falar pra jogar a M. A M é melhor de comércio, a M vai ficar boa no C, ele é mais confortável. Não cai nessa. Não vai pelo comercial, vai por você. Você precisa desbloquear o iPhone. Do pressuposto. Vai do pressuposto que você precisa de conforto pra andar de bike, pra você não desanimar de andar de bicicleta. Vai pelo conforto. O primordial é você se sentir confortável em cima da bicicleta. E o confortável é o tamanho certo, não é o tamanho um pouco maior que ele diz, ah, você vai ficar mais confortável que a bike é um pouco maior. Não. O confortável é o ajuste certo pra você. Então, se você tiver aqui com uma bike P ou uma bike L, não vai na M. Vai na L ou na P. Entendeu? Dependendo do tamanho da pessoa. Não vai pela M é mais fácil de vender. Vai por você. E geralmente quando o vendedor fala, ah, a M é melhor, é porque ele só tem a M. É. Exatamente. Então, cuidado com isso, gente. O tamanho é muito importante. Bom, dito isso, né? A gente já falou algumas coisas, alguns caras de tamanho, já falamos de tamanho que é super importante. E vamos falar agora do componente da bike, né? O que é que a gente recomenda pra você ter na bicicleta? Eu acho super importante ter um grupo legal, né? Porque é o motor da bicicleta, é o grupo, né? Então, isso é o que a gente fala muito no Instagram, né? É basicamente, pelo menos aí, um grupo alívio ou acero. O que é que é grupo alívio ou acero? Isso é o modelo do Shimano, o modelo de marcha da Shimano, né? É, o modelo do conjunto de relação, coroa e o cassete. Porque lá atrás tem o cassete com os cogs, tá? Que é onde você muda de marcha, o câmbio, e na frente as coroas. Então, o que a gente indica, o que você mais, o que a gente recomenda, porque você vai ter uma boa experiência tendo isso, é um grupo alívio, um grupo ácera, tá? No mínimo, né? No mínimo, né? No mínimo aí, pra começar, um grupo alívio. Você pode ir subindo. Para não te deixar na mão. Existe uma hierarquia, exato. O alívio já é um grupo um pouco mais robusto, que vai te atender melhor e por mais tempo. Esse é o diferencial, por mais tempo. Ele não vai quebrar facilmente. Basicamente é isso, tá? É que às vezes você paga um pouquinho mais barato, dura menos. Exato. Vai ter que gastar dinheiro em menos tempo. De novo, né? Vai ter que gastar em pouco tempo mais dinheiro na bicicleta e acaba desmotivando realmente as pessoas. Isso também. Gastar muito dinheiro em cima da bicicleta. Então, com um grupo alívio, né? Com um grupo de marcha alívio, chimana alívio, você tem uma bicicleta aí. Além de ser mais valorizada no mercado, uma bicicleta para mais, para um tempo maior de pedal. A duração do kit, da relação como um todo, é mais durável também. A quilometragem que ele aguenta é muito maior. Então, vai te atender caso você queira se aventurar em alguma trilha, alguma cicloviagem. Vai te atender muito melhor que os inferiores que ele. Exato. E além do câmbio, o que você acha mais importante ter? Um freio hidráulico. Um freio hidráulico. Um freio hidráulico. Por que um freio hidráulico, gente? Um freio hidráulico. E eu ainda vou além, mais específico. Um freio hidráulico shimano, tá? O que é que é um freio hidráulico? Um freio hidráulico é um freio a óleo, né? Que não vai ter tanta força. Você não vai fazer tanta força para parar a bicicleta, né? E como ele é óleo, ele é mais suave, né? Existe o freio mecânico que você faz muita força. Acaba que se você tiver uma descida muito forte, por exemplo... Vai te dar câimbra na mão. Exato. Vai forçar muito a puxada e vai começar a doer teu dedo. Então, por isso que a gente indica o hidráulico. E da shimano, que também é um freio super robusto, né? Sim, sim. E é o que dá... É assim, como que a gente vai falar? Tem em todo quanto é lugar que você vai achar a peça dele. Entendeu? Você não vai te deixar na mão a questão de peça. Pastilha de freio, trocar óleo. É o famoso Fusca. Qualquer mecânico mexe. Qualquer mecânico mexe. Ao passo que outros freios aí... Exato. Você precisa de peça específica. Às vezes a bicicleta com outro freio vai sair no mesmo valor. Só que você vai pegar aquele freio na hora que você for dar a manutenção. A pastilha de freio, às vezes, é 180 reais. Não, mas além disso... O da shimano é 50, 60. Além disso, existem freios hidráulicos aí que a gente já viu que travam, que trava a roda. Então, o shimano é uma coisa um pouco mais simples. É um pouco mais caro? Um pouco mesmo, gente. Não faz tanta diferença, assim, de preço, mas faz diferença na bicicleta. Porque eles são bem mais robustos e vão te atender por bem mais tempo e bem melhores para parar a bicicleta. Exatamente. Gente, eu estou aqui atrás da câmera. A diretora. E eu vou tirar as dúvidas que eu tenho de coisas que eles já falaram e como se eu realmente não conhecesse nada. Então, essa história de pré-fit, por exemplo, se eu fosse comprar, eu não ia fazer. Mas se fosse, eu acho que uma coisa que faltou vocês falarem é no caso de gente que não tem um corpo padrão. E gente que tem o tronco maior ou as pernas maiores, não tem como. Realmente, dá muita diferença. A questão do grupo. Qual é a diferença de eu comprar o mais barato e comprar o que vocês indicaram? A sua durabilidade? Então, uma coisa, o mais inferior do que a gente indicou, o alívio e a acera, por exemplo, eles vão desregular mais fácil. Por exemplo, um autos da vida ou então um turner que está abaixo desses dois grupos, eles vão desregular bem mais. E também a durabilidade do câmbio também não vai ser tão maior do que o alívio e o acera. O conjunto de componentes que tem dentro do câmbio é um pouco mais, o material mais... Qualidade melhor. Qualidade inferior, não, o que desregula mais. O que desregula é inferior. A qualidade inferior, então ele vai desajustando com o tempo, a mola é mais frouxa, a mola não é tão rígida, é igual... Desgasta os outros também, tipo, vai desgastar mais corrente. Vai desgastar. A corrente é inferior, então ela desgasta mais de pressa. O material do cassete é inferior, então ele vai desgastar mais rápido. Vai desgastar mais rápido. Então o custo-benefício é a longo prazo. Você vai pagar, um exemplo hipotético aí, em um você vai pagar R$500 no grupo, no outro você vai pagar R$1.000 a mais na bicicleta por conta dessa diferença de grupo. Só que esses R$1.000 a mais vai compensar que você vai ficar um ano sem dar manutenção, dependendo da quilometragem que você rodar no ano. Você vai ficar um ano sem manutenção de câmbio, corrente e cassete. E acima desses, acima desses quadros, são todos... E manutenção que o Leandro está falando não é regulagem, tá gente? Regulagem é super importante se você ir no mecânico para regular o câmbio, tá? Sim. Ah, os freios... Vocês falaram mais que é sobre a manutenção. E pela sensibilidade dele, é isso? O freio hidráulico é... Como que eu vou te dizer? A fadiga na mão no freio mecânico vem primeiro do que no freio hidráulico. O freio hidráulico é como se você estivesse freando uma almofadinha. E a diferença de preço não é tanto. A diferença de preço de um para o outro não é tanto. Por isso que a gente indica o freio hidráulico, porque o freio hidráulico é mais confortável. A pessoa que vai estar dentro lá, além da precisão de frenagem, a frenagem para a bicicleta é super importante, né? Porque é na frenagem que ocorre o risco. Ou seja, você está pensando em desviar de um buraco e tal, está em alta velocidade. Então, é importante ter um freio legal por causa disso, porque é a sua segurança. Então, o freio hidráulico vai, além de trazer essa segurança, ele vai te deixar mais confortável para essa frenagem. Tá. A suspensão interfere muito no bike inicial? Não, eu acho que não interfere tanto. Bom, eu acho que existem suspensões bem ruins nessas bikes iniciais, mas eu acho que não vai, no momento, não vão trazer tanta diferença aí, não. Eu acho que quando o ciclista passa a entender um pouco mais, passa a integrar mais o uso da suspensão, é que ele vai sentir que a suspensão dele precisa de um app. Eu acho que no momento inicial, a suspensão não é um problema. É aquela coisa que a gente fala. A bike, às vezes, um pouco mais barata, não é que ela é ruim. A aplicação que é o que a gente está falando agora. Você que está começando agora na bike, qual aplicação que você vai dar nela? Então, uma bike dessa, para iniciante, que está começando agora, ela é para iniciante. Ela não é uma bike que você vai pôr ela para fazer um XCO, que é uma trilha mais pesada. Então, você não precisa de uma suspensão tão robusta... Exato, exato. Que faça todo esse trabalho. No momento da compra, ele não vai se arriscar em uma coisa mais ruim, um terreno mais desequilibrado. Então, ele não vai necessitar tanto da suspensão. Basicamente, agora, estamos no começo de 2022, sei lá quanto estão assistindo esse vídeo, por quanto vocês acham que não dariam uma bicicleta em questão de valores nesse aspecto que você está falando? Então, esse é um dado importante que deve ser considerado o que o Leandro falou lá atrás, o valor da revenda. Eu sei que o Leandro falou, não escutem um pouco mais o vendedor, mas escutem aqui o que eu vou falar e tentem entender. O valor da revenda é super importante. Por quê? Porque uma bike inferior a essa que a gente está dando exemplo aqui, que a gente já falou que é um Acer, um Alívio e um Freidráulico, ela vai desvalorizar muito mais rápido do que uma bike que a gente está indicando aqui. Sim. Entendeu? Então, se você pega uma bike de baixo custo, que não tem nada disso que a gente está falando, você não vai conseguir vender pelo mesmo preço do que você está querendo. A desvalorização dela é muito baixa. Então, é super importante também ter isso em mente. E respondendo a pergunta da Estela, eu acho que por volta de 4 mil, 4 mil e 500, você não consegue encontrar essa bike. Até porque, gente, um adendo, essa bicicleta vai ser vendida com certeza. Ou você vai gostar muito daquele ou melhor, ou você não vai gostar e vai vender. Então, você vai ter que vender essa bicicleta. Exato. Isso é o importante da revenda. É um adendo que você vai vender, eu sei que venderam rápido. Todas as bikes com alívio e uma boa suspensa, com alívio, com freio hidráulico, ela é vendida de forma mais fácil. Até porque a procura é grande para a galera que está iniciando também. Que está iniciando também. Geralmente, a galera não quer ir na loja, aí já procura um OLX da vida, ou então falar um com o outro. Então, assim, essa bike, com certeza, como a Estela falou, vai ser vendida, porque ela tem um valor do mercado legal. Bom, povo, a gente já falou aí, basicamente, qual bicicleta você deve comprar, tá? Mas... Quais os componentes importantes? Mas segurança é muito importante. Como a gente falou do freio. O freio é segurança também. Então, assim, basicamente, é preciso ter, gente. Porque a gente vê muita gente, inclusive, hoje a gente foi pedalar e viu gente, muita gente. Capacete é super importante para a sua proteção, tá? Não subjulguem isso, pelo amor de Deus. Comprem capacete, mesmo que seja um capacete um pouco mais barato, mas que vai fazer a diferença na segurança. Capacete é extremamente importante. Faz a diferença. A gente nunca acha que é com a gente, que pode acontecer com a gente. Comigo já aconteceu, graças a Deus, eu estava de capacete. Luva também. A primeira coisa, as primeiras coisas que batem no chão. se você escorregou em algum lugar, pegou uma pedrinha de mau jeito e ele escorregou, é mão e cabeça. Isso é a reação automática do corpo é colocar a mão no chão. É mão e cabeça. Luvazinha só para proteger a mão e capacete. Não estou pedindo nada de mais. Capacete e luva. A gente podia falar outros acessórios aqui, mas capacete e luva está bom, está de bom tamanho, junto com essa bicicleta aí, tá gente? Faz até uma barganha com o vendedor aí. Você já está comprando a bicicleta. Já aproveita. Aproveita aí e faz o pacote aí com o capacete e com a luva aí, que eu tenho certeza aí que vai dar bom para vocês. Não saiam só com a bike, saiam com capacete e luvas. Quem tem cabeça, usa capacete. Exatamente. Relembrando os pontos abordados até aqui. Isso aí. Pontos importantes. Primeiro, escolha do modelo da bicicleta, mountain bike. Escolha do modelo, que é um modelo mais versátil, mais genérico assim, para você fazer de tudo. De tudo. Tamanho da bicicleta. Tamanho da bicicleta. Super importante. Isso aí. Porque o tamanho, você vai mexer com o conforto. Não vai só por aquilo que o vendedor te empurrar. Procura saber antes. Isso aí. Vai na tabelinha de tamanhos. Procura o... Pela tabelinha de tamanho, você já vai ter a noção de qual o seu tamanho. Está muito em dúvida? Procura o bike fit. Procura o bike fit. Você paga o bike fit. Paga só o pre-fit. Ele vai te dar uma tabelinha dizendo, essa é a tua bicicleta ideal. E depois você faz... Compra a bicicleta. Depois que você comprar a bicicleta, você volta lá e ele dá o desconto do resto do bike fit para você. Então, se você está muito em dúvida, faz o bike fit. É super importante. Terceiro ponto. Relação, que é o grupo, o conjunto ali que você vai movimentar a bicicleta, que você vai fazer força, que vai ter que trocar de marcha. Exatamente. Então, a escolha... É o motor da bicicleta. É o motor da bicicleta, além de você. Então, você lembra de... Asera e Alívio. Asera e Alívio, porque também vai te dar um ótimo custo-benefício e valorizar a tua bicicleta na hora que você for vender, fazer um upgrade. Quarto item, segurança, freios hidráulicos Shimano. Beleza? E para finalizar, capacete e luvas para a sua própria segurança e para você andar seguro por aí, pela cidade ou pela pilha, enfim. Não esqueça o capacete. Super importante. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Espero que seja esclarecedor para quem está começando aí no ciclismo. Muito bem-vindo ao nosso mundo. Espero que tenham gostado. Espero que curtam. E qualquer coisa, comenta aí se tiver dúvida que a gente vai ter o prazer de te ajudar. Compartilha o vídeo aí nos grupos se você já está em algum grupo de pedal. Compartilha no WhatsApp. Compartilha com os amigos. Dá um joinha. Comenta e não esquece de se inscrever no canal que estamos aqui disponíveis para vocês que estão começando com vários vídeos legais. Então, é isso. Até a próxima. Tchau. Quem é de... Bora. Bora, pô. Tchau. Tchau. Tchau.